Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Está Na Moda. Hoje recebo um ator angolano muito talentoso e que tem feito muito sucesso por todo o mundo. Silvio Ferreira Nascimento é o nosso convidado e vai estar à conversa connosco mais daqui a pouco. Nas dicas de hoje vou dar-lhe algumas sugestões que fazem toda a diferença no seu look. Os lenços. Vou dar-lhe algumas sugestões de como usar. Fique-te-se lá porque já sabe. Está na moda? Está na SIC Internacional África. Olá, Silvio. Bem-vindo ao nosso programa Está Na Moda. Muito obrigado, Rosalina. É com muito gosto que recebo aqui no pavilhão chinês este bar de referência em Lisboa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite desde já. Silvio, África está na moda? África está, sempre esteve e ainda estará. Está na moda, sim. E notas cada vez mais isso na tua área em específico ou em várias áreas? Olha, em várias áreas na África está na moda. Principalmente a nível económico, a nível de investimentos também está na moda. Mas na minha área começa a haver muita aderência e muita vontade de várias pessoas trabalharem connosco. Exemplo prático disso é o facto de termos um filme ou vários filmes já angolanos a rondarem o mundo. Digo propriamente do filme Ginga Rainha de Angola em que eu fiz parte, Independência, Arrastos Santos. São filmes que eu conheço e principalmente angolanos que já giram o mundo. E pronto, acredito sim que está na moda. Onde quer que vais, levas Angola contigo? Olha, acabaste de dizer uma frase que eu muito utilizo. Que onde quer que eu vá, eu levo Angola comigo. E essa, de alguma forma, essa mensagem, uma das mensagens que eu quero deixar cá no mundo, que eu quero que o mundo saiba que eu estive cá e que era angolano. E quando fiz as coisas para onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu trago Angola comigo na minha bagagem. É importante um artista nunca esquecer as suas origens? A artista, ser humano, que esquecer a sua origem, ela acaba por ter um problema muito sério, que é a falta de identidade. Porque se você não sabe a tua identidade, é comum, literalmente não sabes a tua identidade, faz com que estejas perdido. E se tiveres perdido, qualquer lugar serve. E nem todos os lugares servem para nós. Então, o artista tem que ser genuíno, tem que saber de onde vem. Às vezes pode não ter certeza para onde vai, porque os caminhos às vezes vão-se ramificando. Mas tem de ter certeza de onde vem. Isso é meio o caminho para o sucesso. Nasces no Lubango. Fala-nos da tua terra. Minha terra natal. Olha, eu nasci e cresci no Lubango. Ou seja, a minha vida toda resume-se na cidade de Lubango. Nasci e cresci, estudei. Eu só fui para Luanda para fazer a faculdade, mas só fui fazer a faculdade em Luanda porque era o único sítio que tinha maiores oportunidades a nível da minha área, que era teatro e representação, porque a capital é que tem maior... Tem mais... Mais valor. Valorizam muito mais a questão da arte e eu fui estudar direito, sempre gostei também do direito, mas a arte tem alguma coisa que me puxa um pouquinho mais. Então, eu fui para Luanda para fazer isso. Mas cresci no Lubango, tenho os meus melhores amigos, oriões do Lubango. A minha infância foi toda criada lá, os primeiros amores, os grandes amores, a família, quase toda, principalmente a materna, mas a minha família paterna é do Luanda, do Soio, então é uma mistura, assim, o pessoal, o Soio, o Dalotango, eu tenho uma família assim pluriétnica, né? E sim, mas a maior parte das coisas que eu fiz, até agora, eu falo no Lubango. E como é que são as pessoas no Lubango? Olha, são muito fábis. O Lubango é no sul da Angola, as pessoas ajudam-se umas às outras, estamos todos uns pelos outros no Lubango e é uma cidade pequena, a cidade é pequena e as pessoas quase todas conhecem-se. Eu, por acaso, tenho um problema agora, muito maior, quando vou para o Lubango, se meteres o Tom Cruise, e não estou a brincar aqui, não estou a falar, se levares o Tom Cruise ou Leonardo DiCaprio, o Lubango, deixaram-se nascer numa rua, e eu estiver a passar por aquela rua, há probabilidade de eles ignorarem o Tom Cruise e o DiCaprio e muito grande. E há isso, porquê? Porque as pessoas quase todas conhecem-me, ou muitas conhecem-me. É um orgulho também, as pessoas ficam muito orgulhosas de saber que tu, que nasceste lá e és lá, estás a fazer este trabalho fantástico e és reconhecido por isso. E faço questão de levar a mensagem para o mundo, mais uma, de que de onde eu venho, venha muito mais. Porque a verdade é essa, eu comecei no Lubango, mas já encontrei muitas pessoas a fazer aí o trabalho que eu faço. É bem verdade que, de alguma forma, dei um avanço maior, mas esse avanço, para mim, não é um avanço cheio de orgulho, porque eu fiz, não. Eu acho que existem pessoas que servem para isso, servem para deixar uma mensagem, que de onde venho e venho muito mais e eu tenho sido usado para fazer isso. Acreditas, Rosaline, quando tu nasces num sítio, e essa aqui é a verdade, quando tu nasces num sítio, que seja, tenho que escolher bem as palavras porque as pessoas são sensíveis, mas quando tu nasces num sítio que territorialmente é pequeno, as pessoas acabam por olhar somente aquilo que o horizonte delas lhes permite. E se vires um pouquinho para além daquilo, podes ser muito mal percebido. Porque és diferente. És diferente, és completamente diferente. Eu tive que meter o pé na estrada, começar a fazer as coisas e acreditar nos sonhos, e acreditar que aquilo que eu sinto aqui dentro não é em vale. Eu tenho alguma coisa a fazer. Um amigo meu, a Dias, disse uma coisa e eu acho esplêndida aquela frase dele. Ele diz, ele é músico e há uma frase que ele diz, eu nasci com um encontro marcado com a história. Aquela frase criou uma revolução em mim e é verdade, eu acho que eu nasci com um encontro marcado com a história. Hoje eu posso dizer isso, posso dizer de forma um pouco mais alta. Porque sentes que fazes a diferença, marcas a diferença. Porque eu faço isso, porque hoje, mais do que dizer, tem fatos. Hoje eu já não digo só que eu quero fazer isso, hoje eu já fiz. Hoje há pessoas que limitavam o pensamento até chegar a Luanda. Eu já ultrapassei Luanda, já passei por Luanda, já fui a Hollywood. Que recordações tens da tua infância? Olha, são várias, são várias. Nunca fui uma criança muito brincalhona a nível de futebol. Não, as minhas brincadeiras eram quase sempre criativas, né? Estava sempre a criar coisas, engenhos, né? Carros, desenhava carros, fazia carros de arame e assim. Olha, é muito engraçado estar aqui hoje, porque eu passei a vida toda a jogar snooker. Todo mundo que me conhece no Lubango, todo mundo que me conhece bem no Lubango... Então escolhemos o sítio certo. Olha, isso é espiritual, é espiritual demais. Olha para aqui e diz, olha, Silvia, está no sítio certo, porque para me verem no Lubango, me via numa sala de snooker, porque nós tínhamos um bar no Lubango e nós tínhamos salas de jogos. Então os meus jogos eram snooker, bilhar, matraquilho, coisas assim, né? Era mais ou menos aquilo que eu fazia, ou seja, eu sou quase que viciado, ou craque a jogar nisso, mais do que jogar futebol, praticar um desporto a nível de basquete, plantação, faço muito melhor isso. Então estás quase que em casa. Estou em casa. Brincar também, qualquer coisa, qualquer coisa que eu vire em um taco, sou eu que dê assim um toque na bola. Brincavas muito com a tua irmã? Sim. Ah, a minha irmã, o amor da minha vida, a minha cota, brincava muito com ela. Aliás, a minha irmã é uma das minhas melhores amigas até hoje, é uma das pessoas que mais me deu forças. A morte do teu irmão marcou-te muito? Eu perdi o meu irmão há 18 anos e até hoje são coisas que eu vou convivendo dia após dia, escritura após escritura. Eu quase faço coisas para a honra dele, para a honra e existência do que ele já foi, do que ele sempre representou. Ele era uma pessoa muito alegre. Eu às vezes não recuso ficar triste a pensar nele, mas nem sempre se consegue. Até hoje eu vivo com isso, fez com que eu escrevesse, fez com que eu desprendesse parte disso tudo na arte, parte disso tudo no amor ao próximo, porque tu não sabes, não tens noção de quando é que vais perder quem realmente amas. E há uma outra pessoa muito importante na tua vida. A tua avó foi fundamental no teu crescimento. Ah, é a resiliência. Estás a tocar em coisas assim, pesadas, pesadas. A minha avó, a minha avó é a minha mãe. Na verdade a minha avó é a minha mãe. A avó Teresa. Eu sou muito ligado à minha família. E às vezes falo muito com eles, principalmente por causa dessa vida corrida que eu tenho agora. Porque não estou muito presente na vida deles hoje em dia. E olha que eu sou tudo isso, sou protetor, sou irmão do irmão, mas acabo por ser agora distante. Mas é um distante presente. E a minha avó é a minha mãe. Porque eu, eu, os meus pais foram separados, desde, não são separados, desde, desde que eu era, acho que dos meus seis meses por aí. Desde os meus seis meses. Mas o meu pai é uma pessoa muito fixe. No entanto, ele sempre tentou estar mais presente do que fisicamente podia. Mas a minha avó foi sempre aquela pessoa, porque a minha mãe fez-me mais jovem. Então a minha mãe era muito bonita, queria viver para o mundo. A minha mãe é uma brincalhona até hoje. Queria viver para o mundo. Então a minha avó teve que fazer o papel de mãe presente. E ela deu-me as bases para tudo. Hoje há coisas que eu paro e analiso. Se não fosse a minha avó, eu acho que eu seria um dos piores delinquentes. O que você vê hoje de Silvio Nascimento como um artista, podia ser uma catástrofe se eu tivesse, em verdade, por um caminho diferente. A minha avó veio e moldou do género, com coisas pequenas, exemplos mais pequenos que possas imaginar. A minha avó nunca, nunca, nunca comia três bolachas. Exemplo assim, três bolachas. A minha avó nunca comia três bolachas sozinha. Nunca comia três bolachas sozinha. Se a minha avó tivesse oferecido um pacote de bolachas, ou três bolachas, a minha avó partia uma, comia, e no entanto chamava-nos a todos, netos, sobrinhos, para tomar a minha avó. Às vezes, a avó, como é? Este comida, estas bolachas sozinha. Mas não. A avó repartia. E ensinou-nos, a todos nós, no seio daquela família, que a vida é essa. A vida é partilha. Sempre quiseste ser ator? Sempre. 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 Comecei com a minha avó. A minha avó fazia, assistia muitas novelas. Lembro-me da Banqueira do Polvo, Rock Santero. Eu sempre estava lá, no colo da minha avó, assisti novelas. E os meus primos exploravam, os meus primos, eu sempre fui um dos mais notos na família. E os meus primos exploravam, quando quisessem ver filmes, vai comprar para a cuca, vai comprar alguma coisa, vai comprar pipocas, vai comprar bolos. Então, eu como era bem mandado, eu ia comprar e ganhava o ticket. E assim, podia entrar, ninguém mais assistia filmes com os meus primos. E os meus primos hoje teriam 43, 44 anos, alguns que eram mais velhos. Eram os que mandavam. Eram os que mandavam, eram os barões. Então, eu, com os meus 7, 9 anos, era o único que assistia filmes com eles. Porque eu aceitava ir lá comprar as coisas. Então, fui ganhando esse hábito. Fui ganhando esse hábito. E depois que saí de cada filme, eu dizia, epá, eu imaginava sempre. Há uma cena que, por acaso, deu agora na novela, que achei muito engraçado. Porque são coisas que eu sempre imaginei. Sempre imaginei chegar em câmara limpa, de repente abre a porta, arrebenta. Epá, sempre pensei nisso, desde criança. Porque foi incutido esse gosto. E sempre quis ser ator. Houve uma época que disse, na época, eu vou estudar. Porque a representação casca, ela não vai muito adiante. Eu vou estudar direito. Mas é sempre nessa senda de gostar de estudar, gostar de ler, gostar de aprender com o mundo. E querer defender uns aos outros que pensei em fazer direito. Mas depois, o peso com a consciência de trabalhar em direito, falou um pouquinho mais alto. Para não fazer aquilo, então, empreendei para outra coisa. O que é que a tua família dizia de quereres ser ator? Olha, algumas pessoas da minha família sempre foram muito distraídas nisso. A primeira vez que muitas pessoas dos meus familiares viram alguma coisa, já foi... Mais... Mais... Doze anos depois de eu estar trabalhando naquilo. Já foi em televisão. A minha mãe, a primeira vez que me viu, a minha mãe, a primeira vez que me viu, foi no filme Assaltos em Luanda, e isso em 2009. Minha mãe viu, ficou toda atorizada, porque no filme eu morro. Ela ficou toda atorizada, todo mundo... Não, 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 fica calma, calma, calma. Ela, não, ele... Não, calma, tia, calma. Isso é só um filme. Foi a primeira vez que a minha mãe viu. Já a minha irmã, a minha irmã sempre esteve comigo. A minha irmã, essa lá, sempre, sempre esteve comigo. A minha irmã é um dos maiores amores da minha vida, e não por isso. É por tudo isso. Ela sempre esteve comigo, sempre. Foi um dos meus maiores apoios, e é até hoje. É a primeira pessoa a dizer, mano, eu te amo. E o meu pai tem um capítulo muito forte para mim. O meu pai, há dias, em tempos, depois de eu ter feito o programa Duelo das Estrelas, o meu pai veio e parou assim... O meu pai é um homem militar. No entanto, é um... Aquela postura. É aquela postura, é um homem sério, cara sempre trancada. Mas Nari, mas a... O coração de manteiga, mas cara sempre trancada. Tio, ló, atenção. Sempre cara trancada. Ele veio e disse, eu quero falar contigo. Eu disse, eu quero... Bacas. É assim, eu quero... pedir-te desculpas. E a... E a... E a... O meu pai disse-me, eu quero te pedir desculpas. E quero te pedir desculpas, porque... Pela minha idade, pela minha vivência, há coisas que nós não percebemos, de alguma maneira. E sendo uma pessoa da minha postura, da minha... com a minha vivência, acreditar no trabalho artístico, artístico de um filho, é sempre perigoso, porque eles sabem que... somos três em dois mil, que tem... que conseguem safar-se nisso, infelizmente. Então, o meu pai disse, eu peço desculpas, porque... eu fui levado a entender-te mal. e hoje eu vejo... eu vejo o resultado de todas as tuas lutas. Porque o meu pai me via sempre a estudar, via-me sempre a ensaiar. Eu vejo o resultado de todas as tuas lutas e... tenho que te pedir desculpas por não ter dado, se calhar, o apoio que merecias naquele momento. Mas, de hoje em diante, podes contar comigo, para o que der e vier. E o meu pai, hoje, aplaude-me de pé. O meu pai é a primeira pessoa a aplaudir qualquer trabalho que eu faço. É das primeiras pessoas a levar aos amigos dele, olha o meu filho, o que é que fez. E isso, para mim, é um alívio do tamanho do mundo. Porque quando os meus familiares conseguem perceber a minha luta, a minha luta faz sentido. A família tem sido o teu pilar? Já, sempre foi. A minha família sempre foi o meu pilar. Mesmo muitos não tendo acreditado em alguma coisa antes, mas é compreensivo. Porque não é uma questão de não acreditarem, é uma questão de não verem. Quando as pessoas não veem uma coisa, as pessoas acreditam muito pouco naquilo que veem. As pessoas... Chega um momento que de tanta paulada te tens apanhado, já não acreditas que alguém vai passar somente a mão para te fazer carinho. Porque sempre que uma mão é estendida, vem logo com uma chapada, vem logo com um soco. Então, quando vem uma mão a tentar fazer um carinho, ele assusta, sabe? Então, a família tem esse medo de acreditar que a tua luta é mais uma. Está em vão. Então, a família sempre foi um pilar. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, os meus amigos. Os meus amigos são uma família que eu tenho. são poucos, mas estão bem guardados. E aqueles que permanecem mostram cada vez mais isso. Então, são sempre um grande pilar. As minhas filhas, a minha namorada, que vai fazendo com que essa luta seja cada vez... É a namorada, a minha mulher. Ela é a minha namorada, a minha mulher, né? Vai fazendo com que... Vai fazendo acreditar que... Nada é em vão. Nada é em vão. Então, vai fazendo acreditar que isso é possível. Há algum trabalho que tenha marcado especialmente? Todos. Parece clichê já dizer isso, mas todos. Principalmente por causa disso que eu estou a dizer. Porque todos eles são feitos de uma história. Todos os trabalhos que eu faço têm uma história. E toda essa minha história, toda essa envolvência tem muito significado para mim. Eu não fiz nada até agora que eu não tenha sido amado ter feito. Não fiz. Agora, é bem verdade que algumas pessoas, alguns seguidores, alguns pais, vão se identificar com alguma coisa a mais. Mas eu trabalhei sempre, cada um como se fosse útil. Aliás, eu estou a fazer o último trabalho da minha vida. Até o próximo. Eu sou feito, Laura. Eu sou feito. Eu sou feito a vida, Laura. Estava jogada na areia. Que desafios te trouxe o Augusto de amor maior? Uau. Vários. O Augusto é um dos maiores desafios que eu tive a nível de construção do personagem. Porque o Augusto é completamente o oposto do Silvio Nascimento. Mas existem milhões de Augustos em mim. Ele é só o oposto da minha personalidade. daquilo que eu exteriorizo. Mas eu tenho muito do Augusto lá dentro que é aquilo que eu disse. A vivência, aquela revolta, aquela questão da infância, da incompreensão, do que tu queres fazer tudo e todo mundo diz que tu não podes. Tem tudo isso aqui. É uma mistura de sentimentos. e o Augusto foi um grande exercício com a Inês Rosado, que é a diretora de atores, com a Patrícia Cerqueira, que é a big boss a nível da produção da televisão. e toda a equipa junta com a Ana Padrão, a minha colega com quem eu trabalhei diretamente e todas as colegas do José Fidalgo, José Mata, a Sara Matos, a Inês Castelo Branco, o Batista, quem mais? A Rita, olha, o Matamba, foram todos com quem eu trabalhei principalmente diretamente e a Inês ajudou a desconstruir e a construir o personagem e eu e a Ana tivemos uma ligação fora do comum, talvez, foi muito profunda a nossa ligação e fomos construindo o personagem dia após dia e olha que nós vivemos aquele personagem durante um ano, durante um ano. e com alguns interregnos por causa das gravações, mas foi durante um ano a construir uma mente criminosa, a construir um personagem doido. O Augusto é um louco, o Augusto é sem escrúpulos e é tudo o que eu não sou. Vocês sabem? O Augusto é tudo aquilo que eu não sou e que nunca tinha vivido antes. Então fui agarrando o meu Augusto de alguma forma humilde para receber tudo que me tinham que dar, principalmente a nível da equipa, a equipa técnica, tudo que a equipa técnica tinha que me dar e eu agarrar naquilo e transformar no pior que podia ser aquele monstro. E pronto. E conseguiste? acho que sim. Acho que sim. Pelo nível de pessoas que me odeiam. Olha, eu recebo como é das mensagens, não tenho noção. Eu recebo mensagens do tipo seu porco, seu imundo, sai daqui, olha, morra. Olha, eu recebo várias mensagens de ódio para o Augusto. Mas esse ódio que as pessoas têm é bom porque é fruto do resultado que o Augusto causou. Quando as pessoas conseguem perceber que aquilo e cria essa repulsa que as pessoas têm do Augusto nas mensagens, nas bruscas mensagens que eu recebo, é porque as pessoas sentiram isso e as pessoas só conseguem sentir quando aquilo é com verdade. E quando você sente ou faz sentido alguma verdade, é porque você viveu e essa verdade está incorporada em ti. E isso é um processo espiritual muito forte, muito forte, perigoso, porque mergulhas para o imo da alma, do personagem, da realidade de algumas pessoas assim e muitas vezes podes não conseguir sair. O que dirias hoje ao Silvio, menino de sete anos, do Lubango, que sobe pela primeira vez ao palco uma peça de escola? Vai. Nada em vão. vai. Se tu estás aqui é porque... Diria mesmo assim, e como digo alguns Silvios que vou encontrando pela passagem, para essa passagem de terreno, vai avante. Nada é de ninguém. Tudo é de todos. Todos podem tudo. Mas tens que fazer. Tens que caminhar. Então, só caminhando é que se pode atingir algo. Isso é matemático. Isso é prático. Você só consegue ter uma coisa se você for à busca. A probabilidade de alguém trazer alguma coisa para ti é diminuta, é remota essa possibilidade. Quando nós esperamos que alguém nos traga alguma coisa, nós temos que esperar que a pessoa faça. Temos que esperar o tempo daquela pessoa. E às vezes o teu tempo é diferente. Então, vá avante. Vá correndo, vá andando. Mas não pares. quando caís, levanta, sacoda, poeira, faz parte. As pedras são mesmo importantes que alguém te atire. Podes construir coisas com essas pedras. Só temos que ser criativos. Então, há um menino de sete anos que subiu a primeira vez em palco na Catedral, no Lubango. eu diria mais uma vez não pares a dizer nem nada. Corre. Silvio, como sei que és um homem que está atento às tendências e gostas de ter uma boa imagem, desativo-te a falar um pouco de ti. Aceitas o desafio? Claro que sim. Vamos a isso. Vamos a isso. Estou pronto a desafios. Silvio, fala-nos um pouco então do teu estilo. Olha, eu, no dia a dia, eu gosto de estar mais descontraído. Sou muito casual, não é? mediante o clima. Pronto. Acabo por meter uma gafa agora. Mediante o clima eu o visto da forma conveniente. Mas hoje, nem sei o que é que me deu. Eu vim assim todo de preto. Mas fica bem. É imigrante. Obrigado. É uma identidade do Augusto. Trazeste um pouco do Augusto para nós. Ainda tem um pouquinho esse gajo aqui então ele vai saindo. Mas pronto, vou. Eu gosto de vestir assim de forma casual. Eu gosto de usar fatos. És mais doce? Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco, sim. Mas também é como que consequência do trabalho que faço. Porque o trabalho que nós fazemos como trabalhamos muito com imagem, se você não investe na imagem, infelizmente, infelizmente mesmo, aquilo que os olhos veem a nível de imagem, as pessoas aderem ou tornam-me repulsa. Então é importante ir preocupando-me com isso. Que peça é que não pode faltar-me do teu guarda-ruta? Ah, um casaco. Um casaco. Um casaco. Um fado. Não gosto que falte. Mas... Jeans? Jeans e camisa branca. Camisa branca. É, top. Uma percebe essa da camisa branca. Eu gosto muito de camisas brancas. Eu, pessoalmente, gosto muito de ver homens com camisa branca. Eu adoro camisas brancas. E sei que também já desfilaste para algumas estilistas ou alguns estilistas. Sim, olha, já desfilei para Nadir Tati, para Sandra Brava da Rosa. Nadir Tati, desfilei no modo Lisboa. Mas gostas da passarela? Gostas de... Olha, é algo que eu não disse. Nesse emprego de ator houve uma época que eu disse, epá, não está a acontecer. Há aqui alguma coisa que não está a funcionar, então chamaram-me para fazer modelo. Eu cresci muito magrinho, muito compridinho e magro. E, no entanto, chamaram-me para ser parte de uma... para fazer parte de uma agência de modelos. E entrei para a Elite Relax Model. Mas, engraçado, nunca desfilei. Não. Fiquei lá três anos, mas não acontecia. Eu olhava para ti e pensava. Eu... É leato. É leato. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Ia crescendo e três anos nunca passei numa... Não, não, não... numa passarela com Elite que se mudou mais depois. Pronto. Por força da arte, de representar, fui passando para outros... para outros desfiles. E foi bom. Sílvio, eu ainda não tive a oportunidade de ter a desfilar para mim. Mas... eu quase que adivinhava e tu gostavas de camisas brancas. Já viste? Está a ver? Está a ver? Quase, quase, quase. É o feeling, é o feeling. Olha, eu gostei. Gostei muito dessa camisa. Gostaste dos detalhes, os pormenores. Olha, gostei dos detalhes. Não sei se sabes. Eu, pronto, eu valorizo muito a questão da África. Estou sempre a valorizar. E o facto de ter uma camisa branca que posso utilizar em várias ocasiões e ter os nossos detalhes aqui, os nossos pormenores. A nossa identidade, que é aquilo que nós falámos na entrevista. Exatamente, a nossa identidade. É que estás sempre bem e estás como tu és. Não esqueces, já estás raiz. Não pode, não pode. Se eu entrar em qualquer sítio que eu entro, as pessoas sabem, ele é africano. E tem que ser. Sabes, eu tenho essa preocupação em todas as minhas coleções, principalmente no vestuário masculino. Eu gosto das camisas ou totalmente estampadas, não é? Com o tecido africano, ou então lisas com alguns taitos, porque acho que é importante nós termos sempre aquilo que tu disseste, que é a nossa identidade. Tem que ser. A identidade é tudo que nós podemos ter. Sem identidade, somos cidadãos do mundo. Do mundo. No mundo. Somente. Faltam-nos ali. E agora diz-me, sentes-te bem? Estás confortável? Eu estou bem. Onde é que usarias? Olha, lá em casa, acho que devem estar bem. Estou um picho, não é? Estou um picho. Gosto de estar. Olha, gostei mesmo. Onde eu usaria? Sim. Em todos os títulos. Aliás, iria, só não iria para uma gala, numa gala de fato gravada, de smoking, só por isso. Mas, só para a questão consensual, mas, iria para qualquer sítio, um jantar, um jantar com amigos, iria... Eu acho que esta até ficou bem. Acho que até de certo. Sinceramente, porque eu acho que essa camisa já não sai daqui. Já não sai. Acho que é a nova coleção, não é? É. Está a ver? Gosto. Em relação a Rosaline Silva. Então, bem. Eu usaria nos melhores sítios possíveis. Possíveis. Eu gostei mesmo. Fico muito contente por saber que gostaste, porque é sempre um risco, não é? O que eu sei? Se o convidado vai gostar ou não. Mas é difícil, não é difícil, não conseguires agradar, porque... Obrigada. Fazes com amores. Quando se faz com amores, atinges pessoas que amam coisas. Olha, gostei mesmo. Gostaste. Parabéns, parabéns. Obrigada, senhor. Obrigado, senhor. Tu é que estás-te parabéns por esta entrevista fantástica, emocionante, de que eu saio daqui de coração fecheio, mas principalmente por saber que és um homem humilde, és um homem trabalhador e és um homem grato. Muito obrigado. E isso faz toda a diferença. E eu acredito também que Deus e o mundo têm muito para te oferecer. Também. Obrigado, igualmente, Rosaline. Obrigada, senhor. Deus te permita chegar até onde nos permitiu sonhar. Obrigada. Obrigado. Beijo. Muito, muito bom. Está bem. Até breve. Até já. Até já. Está bem. Olha, podes ir. Pode ir. Fica muito bem. Até já. Não saia daí que eu volte já com as dicas da semana. A moda dos lenços, turbantes e bandanas não é de hoje, mas houve uma evolução na forma de utilizá-los. Hoje trago-lhe algumas sugestões de como voltar a usar os lenços de forma fácil, divertida e extremamente elegante. Porque os lenços são, acima de tudo, muito femininos e muito versáteis. Comecemos pelo tradicional lenço de cabeça. Há diferentes formas de colocar e deixar qualquer penteado, até mesmo os mais despenteados, cheios de estilo. Pode usar com o cabelo curto, longo, com as tranças ou o tradicional rabo de cavalo. Combina com as cores da sua roupa, mas tenham atenção, porque também não podes chocar com os outros acessórios. Não sei se repararam, mas nas principais semanas de moda, principalmente em Nova Iorque, a peça mais evidenciada foram os lenços, principalmente lenços no pescoço. Os lenços no pescoço fazem toda a diferença em qualquer look, seja ele casual ou chique. Até mesmo no look mais básico, este pequeno acessório pode trazer uma grande diferença no seu look, tornando-o mais trendy e discretamente indiscreto. A seguir ao pescoço, temos os lenços de pulso. Pulso, porquê? Perguntam. Digo pulso porque é discreto ou não, depende do impacto que queremos causar, mas ao mesmo tempo torna-se divertido. Vem substituir os relógios de pulso, mas há também confessar que esta tendência é um must-have. Eu principalmente gosto muito de usar, mas tento que não choque com o restante look que uso no meu dia-a-dia. Basta pegar num lenço colorido ou com um estampado e dar várias voltas ao pulso e finalizar com um nó. Vai ver que é fácil e muito, muito divertido. As calças estão sempre a cair? Isto é um dilema para todas as mulheres. Então venho sugerir que use lenços. lenços à volta da cintura, seja para suportar as calças, para apertar ou apenas para dar um look mais trendy. Malas. Exatamente. Os lenços também podem ser usados nas malas. Dão-lhes sempre um ar muito divertido, extremamente trendy e muito, muito femininos. Qualquer mulher é fã de malas, nada como ajustar os dois. Um acessório a outro acessório e não é que fica perfeito? Destaco agora alguns eventos que marcam os próximos dias. Até 13 de outubro, aproveite para visitar a exposição Idas e Voltas no Centro Cultural Português em Maputo. Na África do Sul, não pode perder o concerto do Zbessel a 4 de outubro na cidade do Cabo. Dois eventos a não perder e que também vamos acompanhar aqui na SIC Internacional África. Está na moda de hoje? Fica por aqui. Mas regresse na próxima semana sempre em boa companhia e com as melhores dicas de moda que tem para si que fazem toda a diferença. Já sabe, pode acompanhar o nosso programa no site e no Facebook da SIC Internacional. Aguarde pela sua companhia e até breve. Legenda Adriana Zanotto